A cada apresentação, primeiro a coreografia. Depois o piloto descia a rampa e ganhava velocidade na descida do cartódromo Ayrton Senna da Silva. Os que disputavam a categoria desempenho tinham que aproveitar ao máximo o impulso. Este do Mater Dei foi mais longe. Ao todo, 25 instituições de ensino de Pato Branco e região participaram da corrida. Cada escola com seu estilo, com a sua forma de criar. Todos receberam o chassi da organização e nas escolas foram produzindo as demais peças de acordo com o design definido. Uns com mais velocidade, outros com destaque para a forma. Na categoria design, venceu o Colégio Vicentino empatado com o Colégio Integral. No domingo, uma outra competição foi realizada aqui no cartódromo Ayrton Senna da Silva. Uma competição de eficiência energética. Aqui, velocidade não conta. É o consumo de energia. Este aparelho instalado em cada modelo mede o consumo de energia das baterias. Ao todo, seis protótipos participaram. Dois de São Caetano do Sul, São Paulo. Um de Londrina da UTF-PR. Outro de Pato Branco, da FADEP. Este de São Bento do Sul, Santa Catarina. E outro de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Aqui, a média de velocidade não podia ser menor que 15 ou maior que 50 km por hora. Para avaliação final, oito voltas no cartódromo. Venceu o concurso este protótipo, o Ecomauá, de São Caetano do Sul. E aí, a média de velocidade não pode ser menor que 15 ou 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 menor que 15